Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia, sejam bem-vindos aí no meu canal, meninas! E dejo a peça, se você não for inscrito, chegou aqui de paraquedas, se inscreve, deixa o like, né, pra sempre ficar por dentro dos meus vídeos. E hoje o vídeo vai ser um preparativo da festa de Miguel, tá? Miguel vai completar 4 anos, dia 1º de junho. Aí eu vou fazer um bolinho no dia 6, em casa mesmo, só pra família. Família assim, porque aqui eu tô em Bauru, né, a família é pouca, só é aqui. Meu irmão, minha cunhada, eles moram perto, tá? Não tem contato, não tem risco de nada. E eu vou deixar mostrar pra vocês meu cantinho aqui que eu fiz. Olha só como ficou lindo esse cantinho meu, que não tá focando. Aí eu vou mandar meu marido fazer uma bancada aqui pra mim, tá? Vai ficar lindo. E vou pegar uns cactos. Eu tenho um cactinho aqui meu, só que murchou. Não sei o que aconteceu com o meu cacto, não sei se caiu no chão e ele murchou, mas ficou lindo, lindo esse cantinho. E eu comprei. Primeiro eu comprei essa caixinha de lembrancinha, ó, que foi R$22,60. Do... Dos vingador. Contém 8, só é pra em casa, né, a festinha. Comprei também esse saco de confeitar que eu tava sem. Eu comprei, foi R$7,10. Depois abre. Comprei esse pacote de bola verde. Comprei azul, falta o amarelo e o vermelho, que eu não comprei. Aí comprei essas colherzinhas aqui, ó, vem 50 unidades, eu paguei R$3,10. Comprei esses tubetes também, ó. E aí? Já tá colocando. Comprei o painel, esse painel aqui, ó. Eu paguei R$17,90. É do TNT. Comprei três pratinhos, ó. Três pratinhos. E aí? Comprei sainha pra botar no desligador. Comprei também isso aqui, ó. Comprei esse escudo pra ver o que eu vou fazer com ele, né, na decoração. Comprei chocolate pra encher os tubetes. Comprei também essa... Comprei essa espátula aqui, ó. De alumínio, né? De alumínio, né? Deixa eu ver. É de novos. Esse corante amarelo em pó. Comprei esse verde também, que tem uma da festa de Miguel, né? Tem aqui também. Só que eu gosto desse escorante de pó, que eles dão o pigmento melhor, né? Coloca um pouquinho de líquido que eu tenho aqui em casa e um pouquinho desse. Aí eu acho que fica muito bonito. Comprei também aqui as caixinhas, né, do brigadeiro. Comprei um bico M, que o meu... Lembra? Tem vídeo aí no canal que eu tenho comprado um. Só que desceu no ralo da pia, vocês acreditam? Fiquei com uma raiva danada. Comprei esse copo aqui, ó. Acho que foi dois e pouco, se eu não me engano. Comprei granulado. Comprei a suquinha, né? Um vermelho e um verde. Comprei a velinha de quatro anos. Miguel vai fazer quatro. Comprei esse copo. Esse copo aqui foi caro, viu? Eu acho que foi dezesseis reais. Oito copos, viu? Nem zero e copos. Do arões. E, meninas, eu comprei esse negócio aqui, ó. Eu pensei que esse negocinho aqui era pra decorar, sabe? Comprar umas vasilhinhas transparentes, colocar na mesa. Enfiar algumas decorações, né? Mas aqui eu acho que é um negócio de bala, né? Comprei. Doida, velho. Você quer um negocinho só isso aqui pra enfeitar a mesa? Mas dá pra enfeitar. Eu amassa assim, ó. E dá pra enfeitar a mesa. Aí foi isso, meninas. Mas aí, é... O que eu for comprar mais, aí eu vou mostrar também pra vocês, tá? Só ver se eu não tô esquecendo de nada. Não. E é isso, ó. Até agora eu comprei isso, né? Porque eu tenho que ir comprando. Porque se eu voltar a trabalhar, eu não vou ter tempo de estar comprando. E também eu encomendei três blusas. Do tema dos Vingador pra Miguel. Aí, como se é oito lembrancinhas, eu comprei avulso lá na casa do biscoito. Eu comprei dez pirulitos, esses aqui, ó. Pra colocar na lembrancinha. Comprei passando. Comprei mentos, pra botar na lembrancinha. Ó. Comprei avulso mesmo. Só é um bolo, não só em casa. Mas pra ficar bem arrumadinho, né? Eu comprei umas coisinhas pra colocar na lembrancinha aqui. Ó. Aí comprei bala, como vocês viram, chiclete. E pra pirulito. Pirulito também, né, Miguel? E pra cabelo. Ó. Aí, meninas, também comprei pra mim, né? Que eu tava precisando. Eu também gosto de tomar um cafezinho. Comprei esse chiclinho aqui, ó. Foi dois reais. Comprei quatro. Quatro pra mim, quatro pra minha cunhada. Comprei também esse rodinho que eu tava precisando, ó. Pra pia. Né? Como ele é lindinho, rosa. Comprei quatro chiclinho. E comprei também esses... Essas estequinhas, ó. Pra mim tá fazendo... Os pirulitos decorados, né? É bom ter as estecas. Pra você cortar a massa, né? Eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que eu vou fazer, tá? Eu faz tempo que eu tava precisando dessas estequinhas aqui, ó. Que na Bahia sempre fazia bolo de pasta de leite. E agora eu parei mais de fazer pasta de leite. E é isso. Cadê? Já tá faltando. Esqueci de falar, meninas. Comprei também esse papel. Pra gente botar o pirulito dentro, né? Pra não ficar... Para! A bolsinha do pirulito. Chocolate e a fitinha que eu comprei. E é isso. Aí o aniversário do Miguel é dia 6. É dia 1, mas eu vou fazer no dia 6, ó. O Miguel quer que eu grave tudo, né, Miguel? E o seu do Monkis. Né? Meninas, aí esse vídeo só foi o vídeo da decoração e as... Os preparativos, tá? Aí no próximo vídeo eu vou vir fazendo com vocês. Tentando fazer os pirulitos de... De chocolate. Não, pirulito eu sei fazer de chocolate, né? Fazendo o punho do Hulk, o martelo e a... O escudo, né? Isso fala. Do... Os vingadores, tá? No pirulito. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece, meninas, de deixar o seu like. E se inscrever, compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo. Beijo.